Aproveitando para mostrar o novo layout aqui da ONRPM em primeira mão aqui para vocês, e muitas pessoas me perguntaram quais são os requisitos necessários para que a ONRPM trabalhe com você como network. Então, vou aproveitar aqui, mostrar aqui o novo layout da ONRPM, e de quebra, você vai aprender quais são os três requisitos importantes para você ter a ONRPM como tua network. Bora! Oi pessoal, espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha, sem firula, direto no foco, primeiro mostrando o novo layout da ONRPM, se você entrar na ONRPM, você vai encontrar a ONRPM com esse layout. Eu achei interessante o layout, ele muda, tá pessoal, cada hora ele mostra um dos artistas de cada país, faz parte aqui dos usuários da ONRPM, bandas e artistas, né? É uma forma da ONRPM homenagear esses artistas, tá? E o interessante aqui, que ele é randômico, o que significa isso, Alex? Que cada hora que você entrar na ONRPM, ele vai aparecer um determinado artista, tá? Então, para você não se confundir, né? Achar que, poxa, como assim, né? Tá vendo? Cada hora aparece um artista, de vez em quando do Brasil, de vez em quando da Malásia, de vez em quando dos Estados Unidos, de vez em quando da Singapura, de cada um dos países. Então, se você entrar na ONRPM e ver, de repente, esse artista, e você entrar depois de novo, acabar mostrando um outro artista de um outro país, você está dentro da ONRPM sim, tá? Tudo bem? Bom, aí, música é poder, amplifique, a ONRPM é uma empresa de música moderna e com visão de futuro. Aí, aqui, ó, você vai clicando com o teu scroll look do mouse. O scroll look, tá pessoal? Vou até mostrar aqui para você, tá? É, ó, é essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, tá, ó, tá vendo? Quando eu mexo nela, ó, muda, ó, muda o fundo, tá? Aqui eles estão fazendo merchan da própria empresa, oferecemos novas alternativas e soluções de negócios inovadoras para que artistas e criadores tenham sucesso no competitivo mercado global de música de hoje. Em breve, vou compartilhar várias ferramentas que a ONRPM está disponibilizando para você como usuário, totalmente gratuitas, e que sim, você traçando um caminho, traçando uma estratégia, utilizando a ferramenta da melhor forma, você vai obter, sim, os melhores resultados. Depois aqui eles falam, né, que eles estão utilizando as mais recentes tecnologias aliadas a uma metodologia de marketing exclusiva da própria ONRPM, né, pensada para o crescimento e customizada para cada projeto e artista. A ONRPM busca entregar resultados superiores. Quais são os requisitos necessários para você ter a ONRPM como network? Você precisa de três requisitos. Primeiro, seu canal deve estar ativo e monetizado, e dentro das regras do YouTube, tá? Então ele tem que estar ativo, monetizado, e dentro das regras do YouTube. Segundo requisito, no mínimo 100 mil views do canal inteiro ou mais, tá? E por último, 50 mil seguidores. Você tem que ter 50 mil seguidores, no mínimo, se você quiser que a ONRPM seja a sua network. Se você tem dúvida se vale a pena ou não ter a ONRPM como sua network, eu estou deixando aqui no final desse vídeo, um vídeo falando sobre os resultados nesses nove anos que eu estou aqui com a ONRPM, tá, pessoal? Apontando aqui as soluções para negócios na música para qualquer estágio da carreira. Eles têm três tipos de estágio, tá, pessoal? Esses dois estágios aqui, ó, Esse decolando e esse outro aqui, ó, próximo nível, eles são estágios pagos. Você vai contratar a equipe de profissionais da ONRPM para eles alavancar sua carreira. O plano emergente, tá, pessoal, que é o tradicional, é a distribuição musical, geracionamento de direitos autorais, analíticos diários, ferramenta de marketing digitais, divisão de receitas, que é muito, extremamente detalhada, tá, pessoal? Não tem nenhuma plataforma, vou repetir, não tem, não existe nenhuma plataforma que faz a divisão de receita detalhada como a ONRPM faz. Administração de direitos autorais, gestão de projetos assistidas por máquinas, tá? Aí tem a parte aqui do decolando, tá, que aí você tem marketing de música, como eu falei para vocês, é um marketing pago, tá? Gerenciamento de projetos, planejamentos estratégicos, você vai ter um auxílio aí de toda a equipe da ONRPM, tá? E esse próximo nível aqui, acredito, na minha opinião, que seja para quem tem uma base de seguidores acima de um milhão de seguidores, tá, pessoal? Para você que não me conhece, meu nome é Alexander Ricardo, eu sou autor, compositor, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico, tenho selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas, em vários estados, daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, lançar suas músicas nas plataformas digitais da forma correta, eu te convido você a clicar no link que está aqui abaixo do meu curso Método de FL Studio 21, totalmente atualizado. Saiba também que eu presto consultorias personalizadas, com o intuito de alavancar tua carreira de artista ou banda. Se você tiver interesse em ter uma consultoria com a minha pessoa, basta escrever aqui abaixo, Alexander Ricardo, eu quero ter uma consultoria com você. A aula vai ser totalmente gravada, e depois disponibilizada, para você assistir quantas vezes você quiser. E por fim, te dou a liberdade para você colocar o teu comentário aqui embaixo, se você curtiu esse novo layout aqui da OneRTN. Grande abraço a todos, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri